Fala aí galera, estou aqui hoje com o Samsung 7562 e 7560, como vocês podem ver aí, a placa faz referência aos dois modelos, 7560, modelo 7562, referência embaixo. Não sei se dá para ver direitinho galera, é um aparelhinho teoricamente fácil para abertura, você remove os parafusos, eu já removei alguns parafusos para não perder muito tempo, pois a remoção é fácil, após a remoção dos três, seis, oito parafusos, o parafuso usa a chavinha Philips comum, usa o dedo aqui ó, empurrando o aro, está vendo? E usa a espátula para acabar de abrir, está vendo? Está solto galera, aqui está saindo o vibracol, está saindo parte de antena, tampa traseira. Para a remoção da placa galera, é bom tomar cuidado que tem gente que tenta tirar forçando, sem a remoção desse parafusinho preto, bem aqui ó, onde está aqui ó, está vendo? Galera, tem que remover o parafuso, remover o parafuso, remover o parafuso, levanta de um lado, ele solta do outro, solta aqui em cima galera, e toma cuidado também, com o botão de ligar e desligar, ele tem um flexzinho um pouquinho sensível, para você não rasgar, aí você vai desconectar aqui ó, touch e display, que fica conectado aqui na parte central, está desconectado, vamos descolar o touch, para a remoção do touch galera, continuando aqui galera, na hora da remoção do touch, dá um calor, quem não tiver acesso ao soprador térmico, usa um secador de cabelo, porque fica bem mais fácil, é, eu sempre uso uma espátula fina, é bem fininha, é um objeto plástico, que me auxilia aqui na hora da remoção, para poder cortar a dupla face, para não ter risco de danificar o display, bem devagarinho galera, para não ter nenhum risco, aqui onde a dupla face está segurando bem forte ainda, eu venho, venho apenas passando, aqui ó, fazer a remoção do, do touch, eu esqueci de desconectar ele, desconectado, 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 Tá solto galera Só dar uma limpada aqui Pra remover algum Algum restinho de Poeira Ou de vidro Pra não ter nenhum risco Não fica nenhuma marquinha também Na parte central Vou fazer aqui A colocação Do touch novo Não esquecendo Claro O botão house Já é ficar pra fora aqui Centralizar ele aqui Galera Um pouquinho mais pro lado Pronto Colocado Vou agora reconectar Conectar 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 o touch novo Conectado Colocar a placa Do 7562 Que é igual a do 7560 A diferença que um É um chip E o outro São dois chips Faço a conexão aqui na parte central Primeiro Pra recolocar a placa No local correto Não esquecendo de colocar pra cima Esse flex que é do alto-falante Aponto aqui Aponto aqui O botão de ligar e desligar No local correto Reconecto aqui Esse flex Eu vou colocar o parafuso Aqui do meio Pra placa não ficar Em falso Colocar aqui Essa parte traseira Dar uma conferida de novo Se o botão de ligar e desligar Tá no local correto Pra não romper o flex Que é um flex bem fininho É sensível Tá no local Colocar a bateria Ligar E aguardar Vibrou Acendeu Fazer apenas o teste Do touch Pra ver se tá Tudo ok Galera Esse aqui é o touch Que acabou de ser removido Está quebrado O aparelho está sendo ligado Apenas para efetuar o teste Galera A cada 100 inscritos No meu canal Eu dou um brinde É Espero que vocês gostem Do meu trabalho Quem gostar Pode curtir Quem não gostar Não precisa curtir Ou melhor Curte também Dá o like Dá o dislike Não tem problema O negócio é Comentar Só aguardando O aparelho Acabar de ligar Ligou O touch Funcionou Vou colocar No teclado A ligação Só pra fazer Um testezinho Rápido Teclado Funcionou tudo Galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Valeu Galera Valeu Valeu